Chegando ali O coração do mundo seu Quem decidir perdoar Não aguento mais a solidão Já vi seu nome Vai Vou livrar de jogo Vou te dar na rua Me falei pra te ver Que eu não gostei Mas vou ter o que a porta Na hora que quiser Sou a sua mulher Nasci pra te amar Eu te amo Te amo Esse amor É chuva que não passa É amor que não desata O seu amor É ouro que reluz Que ilumina Minha vida Sem esse amor É ouro que reluz Que ilumina Minha vida Sem esse amor É ouro que não passa É ouro que não desata O seu amor É ouro que reluz Que ilumina Minha vida Sem esse amor Sem esse amor É ouro que não desata Sem esse amor É ouro que não desata Sem esse amor É ouro que não desata Por iago Minha vida É ouro que não desata Estou na hora, vem e quer Porque quando é tanto roteiro Acima o cara sou Pra quem morrer de saudades Sou a galera apaixonada a cantar Ainda te amo, ainda te amo Ainda quero Ainda te amo, ainda te amo Eu não consigo Ainda te amo, ainda te amo Ainda quero Ainda te amo, ainda te amo Eu não consigo, meu bem, te esquecer